Rompam em bolsas, desastres, dançam e guardam, e não sei que a ser Vem, 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 vem Vem, 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 Estou pensando que eu tentarei A minha vida não me engança Há de olhos que vieram em cima Para a minha vida não me engança E a minha vida não me engança Há de olhos que vieram em cima Há de olhos que vieram em cima É a minha vida não me engança Tão tudo na memória E a minha vida não me engança E a minha vida não me engança E a minha vida não me engança Há de olhos que vieram em cima Há de olhos que vieram em cima Amém. Amém. Amém.